O prefeito Alexandre Kireff pediu à ministra Gleice Hoffmann ajuda no aumento de verbas do SUS e na liberação de recursos no PAC-2. Foi durante uma reunião hoje à tarde no gabinete. A senadora e ex-ministra da Casa Civil aproveitou a brecha na agenda para uma visita ao prefeito. Segundo ela, apenas uma cortesia, sem nenhuma motivação política. Reassumi meu mandato de Senado no mês de fevereiro. Não tinha ainda tido a oportunidade de conversar com o prefeito. Eu estava em Londrina para uma palestra, uma ação com as mulheres. Achei importante estar aqui, vir visitar, me colocar à disposição. Sou senadora do estado do Paraná e quero que a prefeitura de Londrina, a população de Londrina possa contar comigo no Senado. Vereadores, alguns secretários municipais e membros do PT, como o deputado federal André Vargas, também participaram do encontro. Entre os assuntos, subsídio e tarifa do transporte coletivo, educação e saúde, principalmente o pedido de aumento do teto do SUS para Londrina em mais um milhão e meio de reais por mês. A novidade foi o anúncio da data da assinatura do financiamento do PAC para o BRT, os corredores de trânsito rápido para os ônibus. Serão 124 milhões de reais, além dos 19 de contrapartida do município. No dia 13, nós devemos retornar aqui com o secretário nacional de políticas para as cidades, do Ministério das Cidades, para fazer essa assinatura. Combinamos isso com o prefeito, conversamos um pouquinho sobre outras políticas públicas, enfim, investimentos que tem e também demandas que a prefeitura tem. A expectativa é que realmente no dia 13 nós possamos assinar esse empréstimo com a Caixa Econômica Federal e a partir daí desencadear o processo de licitação do BRT de Londrina. Obrigado. Obrigado.